Estou arrependido e tem dito coisas que possam magoá-la Na nossa amizade eu descobri algo que existe em mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Estamos separados, mas eu te amo E não posso mais viver longe de você O amor é uma coisa boa E ele existe em mim O amor é uma coisa boa E ele existe em mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá O amor é uma coisa boa E ele existe em mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se você quiser Vou te levar Do norte de Minas Pra passear Se você quiser Vou te levar Pra conhecer as paisagens Que existem lá Nas cidades históricas Vamos ver Vamos pernoitar Vamos pernoitar No outro dia Lindo as coisas Recordar Se você quiser Vou te levar Pro norte de Minas Pro norte de Minas Pra passear Se você quiser Vou te levar Pra conhecer as paisagens Que existem lá Quando estivermos de volta Pela Bahia Vamos passar Se você quiser Se você quiser Vou te levar Pro norte de Minas Pra passear Se você quiser Vou te levar Pra conhecer as paisagens Que existem lá Se você quiser Vou te levar Pro norte de Minas Pra passear Se você quiser Vou te levar Pro norte de Minas Pra passear Se você quiser Se você quiser Vou te levar Se você quiser Pra conhecer as paisagens Se você quiser Boa noite Se você quiser Meus Se você quiser